Música Tchau, Pedro, Pedro, ó Fala Quero que você olhe pra mim Fala que chega Tira, mano Não, relaxa Não, já entra na rua Não, é o último dia Você está aqui pra mim Já falei, você quer ouvir Não, é o último dia Não, é o último dia Não, não Não, não Não Não